Fala aí galera, beleza? Também pra vocês mais um vídeo de Rainbow Sixth Edge. Olha lá Mike, manequim véi, hashtag manequim véi. Hashtag manequim véi? Então vai. Olha só hein. Oh! Os caras ficam olhando né véi, tipo WTF? Olá? Ele também entrou véi? Oh galera, já merece um like só pela palhaçadinha. Nice, que legal. Olha lá, ele tá com o yokai na mão. Oxi. Oh, aí sim véi. Olha só a maletinha ruim. Esse aqui na mão também pode véi? Claro que pode, tudo pode man. Pode tudo véi? Ah, com certeza né véi. Será que se eu der um tiro no C4 ele quer? Não? Não faz isso véi? Deixa eu aproveitar e fazer meu papel nesse. Sorry man. O cara entrou na minha frente véi, WTF? WTF? Ah, você tem que pedir desculpas do mesmo hein, mãe. Vá sim. Tô de P90 mãe. Eita! Opa, tem aqui ó. Buck aqui ó. Buck aqui ó. Buck aqui? Olha essa. Caraca véi, mas eu dei um tirão de doze nas costas do cara aqui. Eu falei assim, cara... Olha o Ebitos. Mataram o Buck véi? Opa, e bananinho passando. Eita! Susto! Uh! Tinha as costas e eu não vi véi. Ah! Que isso véi. Mataram véi. Vou até ver esse replay que eu tava distraído né. Com certeza véi. Nossa! Ah, eu apareci bem na hora véi. Momento certo na hora certa. Ux! Foi errado né. Deixa eu ver a camerazinha aqui da Valk. Ui! Grande olho negro hein. Boa! Que isso hein. O cara tava no rapel véi. Consegui pegar o Big Apples. Nossa, o cara lagado véi. Nossa senhora. What the fuck man. Nice lag man. Que zoeira que foi esse comecinho véi. Foi uma zoeira total hein. Foi aquela zoeira ó. Um inscrito tinha falado. Mike, pega uma 12 e sai rushando feito louco. Olha só hein. Vamos tentar véi. Acho que a melhor 12... A melhor 12 pra rushar é a do Thermite né. Quem mais que tem Thermite... Eu vou de Sled 12 também véi. É, só que é Pump né véi. Acho que não tem mais ninguém. Tem o Buck que tem a secundária com 12 né. Só que é... Pega bem pertinho. Acho que só véi. Só o Thermite que tem... 12... Automática né. Semi automática no caso. Sim. Então let's go. Pense que sim. Let's go. Let's go champs. Eu vou com a Pump né véi. Porque eu faço o papel do Bobão assim né. Vamo lá. Oxi. Como assim né. Que loucura. Tomara que seja aqui já. Olha só. É podia ser no começo né véi. Pra dar aquele erro de cabelo. Floralhão here. Uhul, parece que eu já achei né mesmo. Ah. Acho que é o mesmo lugar que nós né. Termina de biológico localizado. Não é. Eu sei que não é. Não é. Tá. Tem pontinhos né. Não importa que a gente conseguiu fazer as paradas do manaquim né véi. Isso foi algo incrível. É, só que a gente tinha que ver pela visão do drone, né? Do drone, né, velho. É uma pena, né, que... A gente proporcionou isso pra alguns players, né, velho. É uma pena que o Raybon CX Edge não tem, né? Podia ter uma câmera terceira pessoa, né, velho? Pois é. Só pra... Tem igual o Code, né, velho? Aquele que você assiste depois da partida. Ah, o Teefer mod? Teefer mod? O Teefer, né. Teefer? Teeater. Do teatro, né? É, do teatro, né? Ou então... Ou então é igual aquela câmera do Ark, né, velho? Eu vou entrar, velho. Ó, aqui, aqui, aqui. Entrei. Opa. Não foi. Calma. Ah, eu dei um tiro e não morreu, velho. Essa doze é muito lenta. É lenta, velho. É lento. Putz, mano. Mas eu arranquei metade da vida do Castor. C4. É aqui já? Ó, já ganhou o assist, hein? Boa. É aí mesmo, velho. Valeu que morreu ali. Fica aí, fica aí. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar uma... Hã? Hã? Sério que seria fazer um rombo ali, velho? Caraca, o cara vai levar todo mundo, velho. Ah, eu vou descer. Vai. Rápido. Colocou a carrega aqui. Ai! Ah, tava com pistola na mão, velho. É. Mas pelo menos você fez o papel do termite ali, velho. Eu fiz o rush de doze e matei um, né, velho? Isso conta como válido? Acho que sim, né? Claro, claro, é claro. É, o... A arma do sled, que é pump, ela é mais forte. Mas tem que acertar em cheio, né, velho? É. Defenda a sala. Proteja o biocontêiner. Ah, mas o cara tá usando o meu pixel, velho. Uhum. Lá. Levou. Levou? Levou fácil, hein? Eliminaram as forças inimigas. Mais, seu pai. Por que será que é seu? Tem dois seu, né? Seu, velho. Você é compadre pai, velho. Ah, bom. Olha a carona do seu pai lá, velho. Como assim? Ah, veja no tab lá, ó. Que isso aí, tá tipo assim, uh, uh. Com quem você foi, velho? Eu não fui ainda, velho. Ah, você não foi ainda? Eu vou de Capcom, mas com a S-A-S-G-12. Eu ainda insisto, agora eu vou de MP5. Lá em dock. Deixa eu colocar o silenciador, né? O silencioso, né, velho? O grande silencioso silenciador, né? Nice photo copy. Nice photo? Nice photo. Caraca, um. Tô com uma leve dor, assim, né, velho? Nas articulações da mão. Ah, você tá com dor, né, velho? Eu, competitivo, trouxe algumas dores, né, velho? Eu, competitivo? Eu, competitivo, eu, competitivo, não é possível, ó. Controle biológico. Deixa eu atirar. Oxe, eu tô vendo, velho. Vou colocar uma aqui, ó. Coloca logo, caralho. Eita. É daí, meu irmão. Cuidado. Não me assusta, Mike. Opa, já tava atirando em mim, velho. Ô, Yokai, velho. O que é isso aqui? Oi. Rapaz, tá perigoso. Atrás de mim, velho. Tem cara no rapé, ó. Fizendo um buraquinho bonito ali, hein, velho? Cuidado, velho. Ah, mentira, velho. Toma, vacilão. O que é essa, velho? O que é isso, velho? Ah, o cara não morre, velho. Que loucura. Puta, velho. Toma. Nice. Alguém entrou, velho. Nossa, boa, hein, velho. Ah. Uia. Que loucura, velho. Chega dessa brincadeira. É hora de... Aquela abertura que a Ibana fez não dava pra entrar, velho. Tava tudo cagado. Tava, né? Tava. Putz. Dois contra um, velho. Ó lá. Ó lá o Black, lá. Opa. Ó lá, marquei. Eles desistiram de tentar proteger o contêiner. Ele já entrou, maluco. Puta. Ah, eu tava achando errado. Vale na missão. Aliados eliminados. O cara entrou tão rápido. O cara entrou tão rápido. Nossa, velho. Puta, olha a trapzinha ali, velho. Eu coloquei três trapzinha bacana, ninguém... Caiu nelas, velho. Fiquei um tanto quanto chateado, né? Agora eu destruí de Blackman. Blackbeard. É isso aí, velho. Bom, tá indo Ibana. Vamos de Thatcher. Vou arriscar com essa 12 bizarra do Thatcher, hein, velho. Claymore, carga. Vamos lá. Charge 9292 foi banida. Esse é o tal do mula, né, velho? Esse é o tal do desonesto, né, velho? Desonesto, né, velho? Não pode ser desonesto. Vamos! 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 Vamos lá! Time quieto, né, velho? Time quieto. Podcast. Localize o container biológico. Quiet team. Nice! Quiet team. Muito! Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Maravilha? Eu fico pensando, velho. Nada. O que você pensa? Conta para os seus inscritos, velho. Quem sabe outro dia, né, velho? Outro dia? Tá bom, achei que você ia quebrar, velho. Mais uns pontinhos aqui, ó. Opa, tem capca aí, velho. Cuidado. Não vai entrando loucamente no objetivo. Nunca me pegará. Ah, não pegou, velho. No último segundo, tá bom. Oi? Oi? Hã? Ih, velho, buguei no bambu. Não sabe o que você faz com o bambu, velho? Cara, essa tela é muito marota, né, velho? Tô aqui na casa do yokai, velho. Na casa do yokai? É. Ah lá, velho. Esse mapa é a casa do yokai, né, velho? Esse mapa retardado, velho. Por que ele faz um... Que isso, velho? Como assim? O mapa retardado? Não tem sentido ali, velho. Pô, já é aqui, velho. Repondo carregadores. Uau, não vai morrer, velho. Vai ser. Boa. Boa. Nossa, eu vi um cara lá, velho. Tem câmera aqui? Boa. Que louco, velho? Que isso, hein? Que stealth, tá ligado, velho? Deixa eu descer pra ver se não tem ninguém embaixo. Ah, é trap. Ai, caralho. Calma, eu vou tentar te ajudar. Ah, tem uma... De 12, velho. De 12. Caraca, velho. O cara tava olhando. Nossa, é sempre esse copai que ele fica... Por último, né, velho? Já percebeu? É. Ele fica passeando, olhando o mapa inteiro. Aí, quando todo mundo morre, ele vai jogar. Deixa eu ver se não tem câmera pra ajudar ele, velho. Tem o meu drone, mas eu... Nossa, ficou meio bizarro. Cara... Puta, eu tinha pegado um lugar legal, velho. Se eu tivesse metralhadora, eu tinha levado os dois. Ô, cara, velho. O servo estejão, velho. Ih, o cara fugindo, velho. Puta, ele quer salvar mesmo, né? Ih, ih. Tá na esquerda dele, velho. Como assim tem drone, velho? É o meu drone, velho. Ele levou. Só um. É a Frost. É a Frost. A Frost tá miada, velho. Eu derrubei ela. Tá com 50 de vida. Alguém deve ter levantado. Crap. Olha. Nossa. Vamos lá, né? 2x2. Eita, porra. Que loucura, não é mesmo? Oh, mas com certeza. A gente ataca? Bom. Será que seria interessante uma Ibana? Um Bukzinho? Montanhê. Montanhê? É, é montanhê, né? Olha só. A R. Telescópica. Cabo vertical. Crymor. Vamos lá, hein? A gente tá precisando de você, velho. Vamos lá, hein, velho. Por enquanto eu não dei o meu máximo. Eu sei disso, blad. E a gente tá precisando de você, velho. E a... E a... Tipo isso, velho. Tipo isso. Uou. Escuta aí tiro, hein, velho. É tiro? Maravilha, velho. Cara, é isso? Forçam. Bora. O que é isso? Onde que a gente nasceu, velho? Que lugar assim, do lado, né? Tem mute, né, velho? Tem mute? Temos um Thatcher na equipe, né? Sim. Thatcher boladão aqui, velho. Eita. É, vocês estão aí, velho. Você não faz isso, rapaz? Eu também vou por aí, velho. Eu também vou por aí, velho. Vai, acho que não tem nada aqui, né? Só pra garantir. Tem, ô, Jäger. Tem. Vai lá, velho. Vai que eu dou cobertura. Pra entrar ou não? Sim. Retinho, hein? Que delícia, hein? Boa, velho. Sofreu danos. Ué? Calma, velho, calma. Não, não. Tira. Vai, vai, vai. Estoura tudo, velho. Sofreu danos. Como, velho? Aí. Agora foi bizarro, velho. Como assim, olha o cara. Cara, pra fora, hein? Cuidado, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. É aí perto de você, velho. Ele tá embaixo. Tava correndo loucão, velho. Tem trap aqui? Só tem um, velho. Só esse aqui, ó. Ah, velho. O cara roubou tudo minhas kills, mano. O cara vacilão. Olha. Caraca, velho. Eu tava explotando esse cara no drone no tempão, velho. Oh, vacilão. E aí Obrigado.